Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Essa semana é dessa pra tu que fala besteira Eu rimo até sexta-feira MCOS, mano, eu não tô de bobeira Tá ligado, mano, eu sei que tu é rataria Mas tem que respeitar porque os novinho também são cria Rimo de noite, rimo de dia, em qualquer canto Se tu quiser, meu pato, pode vir que o rap é um encanto Pra mim, bagulho é muito doido, sem receio Encanto faz novinho, mas você é muito feio Porque eu olho pra tua, mano, eu fico até meio Porque tá feio pra caralho, igual traque nas meio a meio Então, mano, a verdade é a puta, mano, o síndico está improvisado É que o senhor é te mandando do nada, te deixando aposentado A barba tá crescendo, o tempo tá passando O meu vindo é bem pesado, a hora a gente tá te esculachando Bagulho é doido, Pedro, ó Não se meta no vindo da loló Bagulho é muito doido, meu rap, eu me desespero Tu tá todo enferrujado, tu é MC, homem de ferro Isso não é aqui, parceiro, é batalha séria, meu camarada Então em primeiro lugar, idade não quer dizer nada Calma aí, se liga, que eu vendo sem arrisco E você fica ligado pro DJ, vou mandar no toca disco Você tem mania de chamar todo mundo de melói, meu camarada Só que não tem tamanho nem pra entrar na terra encantada Calma aí, parceiro, já fala que é o rato do poeiro Mas calma aí que eu te macho e converso maneiro Você fala, garoto, terror do adultério É porque não conhece o valor de um relacionamento sério Calma aí, parceiro, que a gente chega na parada É que é a massa ilícita, o monstro da levada Agora, parceiro, eu te falo sem vacilo Se eu sou daquele armeamento ou biscoito do polvilho Calma aí, cumpade, isso é rap de verdade Você queria, agora vai ter a qualidade Se liga só, olha o tamanho do meu monkey E perrujado é o caralho, parceiro, eu sou o Hulk Tá ligado, mano? Se a gente vai rimando, eu sou insano É gravar de frente pro oceano Você tá ligado que a rima aqui é frenética Junta toda a liga, vem até de Capitão América Tá ligado que na rima eu não tô pra lá O novinho apoiou para o velhinho de bengala Calma aí, parceiro, a rima é a primeira Eu chego na parada e não é pra falar besteira Eu respeito todo mundo, irmão Mas você com esse papo de idade deu pala de vacilão Falou que eu sou feio, mas calma, assuma Você fala que pra mulher eu nunca te vi com nenhuma Tá ligado, mano? É assim que a gente manda Eu te esculacho no hack, no rap, no funk, no samba Essa levada que tu fez foi blá 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 Fez até uma flipada, mas não deu pra captar Não tá pra entender nada do que você fala Orochi, meu cumpade, tu é bom, mas já deu pala Teu vários papo torto, teu vários papo escroto Se você achar errado, eu tô muito tempo nesse esgoto Calma aí, cumpade, a rima é muito suja A gente vai imando, meu cumpade, então não fuja Se eu falo da minha barba, aposto todas as fichas Melhor ter barba inteira do que o resto de barbicha Aquele pico, pico de rua, mas é que o outro E a ao, idade não quer dizer nada Real, se mano, da internet É porque o velho de 30 perde pro de 17 Uma mulher doida é mais doceiro, TH Te falo porque na rua é mais que tá Bagulha doida, você tá de sacanagem Tem que cantar, tem um paralho, mas tá vivendo a realidade Faz de rap, tu é os remané Meteu relacionamento sério, então pico Valor de mulher, valor de relacionamento é igual estudo Você também não tem valor, cumpade, você é chifrudo Tudo aqui tem um problema, não chego, tem um bosta Emissão, a gente tá no alô nessa resposta Tua barba não faz diferença, meu bem Barba não é nada, tu tá barbudo igual Matusalém Mas o bagulho é sem caô Tudo evoluiu, todo tempo já passou Você não entendeu, meu mano, se liga, se acostuma Aqui você também não serve pra porrar nenhuma Bagulha muito doido Horace MC, traz um andador pro velho que essa porra vai cair Os jurados do desenrolo, a tranquila, avaliando todos os estritórios MC Orochi, MC TH Até então mais as batalhas mais pesadas da noite E a comissão técnica avaliou Terceiro round A rapaziada já gritou no morro Vai morrer não parceiro, tá velho, esse já tá morto O bagulho é doido, é um mundo de assunto Agora vocês vão viver batalhando pro defunto O bagulho é doido, arrima a trajetória Batalha valeu o carro, essa porra tá fazendo história Tá ligado, eu tô demais Tu nunca viveu com mulher Porque quem come quer, tu come mais O bagulho é doido, é um dia de dia Esse é o novinho, também sou rataria Marilho tá doido, você é mentiroso A novinha sabe que o novinho faz mais gostoso E a minha bebida vai crescer o meu pai O L junto, Horace, YouTube com o TH Você é QH, divo de internet Cadê a novinha? Tô ouvindo o fome, rolando vários mecs E a minha bebida, ruim na banagote Tima do meu rap, Tima do no funk Tua é um merda da rima improvisada Se você tiver careta, nós apertamos a bala Música Cê deu papo que pega a mulher escondida meu parceiro, papo de mentiroso que só pega quando vai no banheiro Que porra é essa, cê falou que D.H. se limita, D.H. tava morto mas o D.H. ressuscita Como se fosse a pênis, cê tá ligado irmão, você só mandou papinho de vacinação Agora eu te falo, aqui na poesia, não consegue ficar com uma batalha sem mandar pedir na espia Que porra é essa, mandar um bar em graça pensado, falou de Beck, falou que tava apertado Calma aí parceiro, a minha rima é muito linda, eu já era maconheiro, cê nem conhecia maconha ainda Então tu faz, aí é você respeitar, se você não conhece a singa, seu nome é P.H. Tinha pra ir trocar na vival, um sapadão de maconha estal, aquele comédia que deixa de ter um horócio longol A rima deu uma embalada, mas eu sei que eu rimei melhor, eu não preciso de maconha, eu não preciso de nenhum pó Eu sou SSM, eu não sou do bonde da estroga, eu não rimo pra fazer, eu rimo pra gastar minha onda Foda 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 E aí rapazinha E o júri, com precisão, acreditou que o vencedor dessa batalha, que tem do outro lado da força, é MCPH E aí